Bom dia, boa tarde pessoal, aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje a gente vai trabalhar com o volume 2 do PET de oitavo ano, a quarta semana e a matéria que a gente vai trabalhar hoje é língua portuguesa, tá certo? Como eu sempre falo, essa teleaula vai estar disponível para os responsáveis de vocês na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para os responsáveis de vocês. Os responsáveis vão usar de outros meios para fazer essa teleaula chegar até vocês, é claro, porque vocês têm dificuldade ao acesso ou nenhum acesso à internet, tudo bem? Eu espero que vocês estejam com o material impresso em mãos, relembrando, é a aula da quarta semana, do PET de oitavo ano, de língua portuguesa, tudo bem? Então, vamos começar. Então, o material do PET começa da seguinte maneira, leia atentamente a notícia a seguir. Nova droga. Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Para a circulação do remédio, ainda falta definição do valor do remédio, processo que dura aproximadamente 3 meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira 4, a droga Optidivo, da farmacêutica Brizol. O primeiro remédio para tratar dois tipos de câncer, o câncer de pulmão e o melanoma de pele. Os imunoterápicos são medicamentos que agem ativando o sistema imunológico para combater a doença. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida e tem poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias. A aprovação do Optidivo é importante porque, entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no mundo. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, Inca, surgirão 28.220 casos da doença no Brasil em 2016. Para a circulação do medicamento, falta apenas definir o preço que é determinado pela Anvisa e deve demorar cerca de 3 meses. Nos Estados Unidos, cada aplicação custa cerca de 15 mil dólares ou 55 mil reais. No Brasil, esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Então, pessoal, é um texto jornalístico, né? Foi tirado lá do site do jornal O Tempo, né? E o PET justifica que houveram adaptações, tá certo? Então, pessoal, o que a gente pode perceber? É uma reportagem que está trazendo informações para a gente, tá? Está informando, está trazendo notícias a respeito do uso desses medicamentos em relação ao combate ao câncer, né? Ao câncer de pulmão e o câncer de pele. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 2. O objetivo do texto é persuadir, alertar, informar, divulgar. Lembra, como eu falei que é uma reportagem, normalmente a reportagem, o texto jornalístico, tem o intuito de informar, ok? Então, essa aqui é a resposta do exercício número 2. Então, continuando. Identifique a finalidade do emprego dos dois pontos no trecho abaixo. Então, qual que é o trecho? O primeiro remédio para tratar dois tipos de câncer, o de pulmão e o melanoma, de pele. Então, os dois pontos ali, pessoal, eles estão ali exatamente porque vai ser enumerado os dois tipos de câncer, né? Então, os dois pontos ali, eles antecedem ou eles precedem uma enumeração, ok? Que é a justificativa que a gente dá aí, ó. O emprego dos dois pontos foi necessário nesse trecho, pois o autor iria iniciar uma enumeração. No caso, ele iria enumerar os dois tipos de câncer. Então, ele enumera lá os dois tipos de câncer, o de pulmão e o melanoma de pele, tá ok? Então, nesse caso, os dois pontos, eles estão abrindo uma enumeração, tá certo? Mas também os dois pontos podem preceder uma fala, né? No texto, a gente for começar o texto com travessão, antes de começar a fala, eu tenho que colocar os dois pontos, tá certo? Porque eu vou indicar a fala de alguém. Então, esses são os dois possíveis usos dos dois pontos, tá certo? Então, continuando. Questão número 4. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado pode ser substituído pelo termo entre colchetes, sem interferência de sentido. Então, aí a gente vai trabalhar com sinônimos, tá certo, pessoal? A gente vai responder o exercício e depois vai dar cada um dos sinônimos de todos os termos, tá certo? Então, vocês acompanham aí com o patch de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, que é determinado pela Anvisa, sugerido. Depois, esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida, substancialmente. Tem poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias, em consonância. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, Inca, e dados. Então, a resposta, esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida. Ou seja, eu posso substituir expressivamente por substancialmente. Para a gente entender um pouquinho melhor essa resposta, a gente vai trabalhar com os sinônimos, tá certo? Aí a gente vai entender um pouquinho melhor dessa resposta aí, tá bom? Então, vamos lá. Sinônimos. Ou seja, quando uma palavra é sinônima da outra, mesmo que não seja integralmente, elas vão ter um sentido em comum, tá certo? Então, você pode substituir uma palavra por outra. O que a gente vê na faculdade, principalmente, é que não existem sinônimos perfeitos. Ou seja, se eu tirar uma palavra e colocar outra no lugar, o sentido não vai mudar. Quando existem sinônimos perfeitos? Quando uma palavra entra em desuso e passa a ser usada outra no seu lugar. Por exemplo, vossa mercê é uma palavra que, uma expressão que está sendo, que completamente está em desuso. Ela é uma expressão morta, né? A gente vê isso só em filme antigo. Ninguém no dia a dia usa a expressão vossa mercê. Então, ela entrou em desuso. Qual que é o que a gente usa hoje? É o você, né? Então, de certa forma, uma substituiu a outra. Tá certo? Então, nesses casos, a gente pode dizer que há uma situação de mesmo significado. Tudo bem? Então, a gente tem aí os termos que foram usados na atividade. Eu coloquei os sinônimos de cada um deles, para a gente ver, justificar a resposta. Tá certo? Então, nós temos os sinônimos de determinado. Que se determinou definido, decidido, marcado, estipulado, escolhido, estabelecido, combinado, aprazado, fixo, fixado, assente, preciso, resolvido, aprovado, deliberado, acordado, decretado. Então, no sentido lá, o projeto terá início no dia determinado pela direção. Se eu substituir por qualquer um daquelas outras palavras lá, a frase não vai perder o sentido. Então, o projeto terá início no dia definido, no dia decidido, no dia marcado. Então, vocês viram que eu substituí ali e não mudou o sentido da oração, né? Então, é isso que é sinônimo. Tudo bem? Então, vamos para o próximo termo do PET. Sugerido. Sugerido significa que foi aconselhado como uma sugestão. Então, aconselhado, recomendado, proposto, aventado, alvitrado, lembrado, soprado, preconizado, prescrito, receitado, apontado. Então, no exemplo, foi sugerido mais um estudo sobre a COVID-19. Então, sugerido é quando eu estou te dando uma sugestão, eu não estou impondo ela. Então, por isso que determinado não pode ser sinônimo de sugerido, tá ok? Então, elas não são sinônimas. Por isso que aquela primeira frase lá não é a resposta. Então, continuando. A gente tem aí. Expressivamente. Expressivamente é de modo expressivo. Significativamente, claramente, notadamente, substancialmente. Então, olha a palavra aí, substancialmente. Então, elas são sinônimos, de certa forma, né? Então, nos exemplos. Os casos de COVID-19 aumentaram expressivamente nas últimas 24 horas. Os casos de COVID-19 aumentaram substancialmente nas últimas 24 horas. Então, é uma coisa que, até de certa forma, o crescimento surpreende, né? Então, é um aumento expressivo. É um aumento grande, né? É um aumento que chama a atenção. É nesse sentido. Então, nesse sentido que aí, por isso que a gente tem aquela resposta, né? Que substancialmente é sinônimo de expressivamente. Então, a gente tem na próxima aí, ó. Então, substancialmente, de forma considerável, expressivamente, consideravelmente, grandemente, significativamente, muito, bastante, imensamente, a maior parte, enormemente. Então, exemplo lá, os casos de COVID-19, eu só mudei a expressão, eu mantive a frase, né? Os casos de COVID-19 aumentaram substancialmente nas últimas 24 horas. Tudo bem? Então, continuando, a próxima frase. Em comparação, expressão, né? De modo relativo. Relativamente, comparativamente, em referência, por comparação, em relação, em proporção. Então, exemplo, as taxas de transmissão do novo coronavírus são maiores em comparação com o vírus H1N1. Então, em comparação, é quando eu tô comparando um dado a outro. Por exemplo, uma doença com outra. No caso aí, a capacidade de contaminação de um vírus em relação a outro. Então, em comparação, eu tô exatamente fazendo isso. Tô fazendo uma comparação, ok? Por que que ela não tem como eu estar no mesmo sentido ou ser sinônimo da expressão em consonância, né? Em consonância significa concordância. Por isso que não tem como. Ela não tá fazendo uma comparação. Ela tá, vamos falar assim, concordando, né? Vamos ver os exemplos lá. Acordo, combinação, conciliação, concordância, concórdia, conformidade, consenso e entendimento. Então, no exemplo, a realidade da pandemia do novo coronavírus está em consonância com os dados apresentados no início da pandemia. Então, não tem nada a ver com comparação. Então, quer dizer que uma coisa concorda com a outra, né? Eu não tô comparando. Tô falando que são duas coisas diferentes, mas que estão relacionadas em consonância. Em comparação, eu tô relacionando uma coisa com outra, tá certo? Ou seja, na primeira eu tô comparando, na segunda eu tô relacionando. Tudo bem? Então, essa que é a diferença. Vamos pra próxima. Estimativas. Suposições antecipadas. Pressupostos. Suposições. Conjecturas. Pressuposições. Suspeitas. Hipóteses. Deduções. Inferências. Cálculos. Presunções. Então, exemplo. Estimativas garantem que, se o isolamento social for adotado em sua plenitude, o colapso do sistema de saúde será evitado. Então, estimativas são, vamos falar assim, dados, não é bem dados científicos, né? São levantamentos científicos, né? Então, eles estão fazendo, eles não têm certeza daquilo que eles estão falando. Eles estão estimando, eles estão tentando fazer uma previsão, tá certo? Então, é uma tentativa de fazer previsão. Então, nessa estimativa, nessas tentativas, os dados não são perfeitos, tá certo? Eles estão estimando que, se a gente fizer isso, vai acontecer outra coisa. Mas eles não têm certeza que é realmente aquilo que vai acontecer. Entendeu? É diferente dos dados. Dados é uma coisa que, tipo assim, tá provando a realidade. Então, estimativa é diferente de dado, tudo bem? Estimativa ainda tem alguma dúvida. Os dados, eles dão certeza para aquilo que a gente está vendo. Então, olha lá, dados. Conjunto de informações que se tem sobre algo. Bases, conhecimentos, elementos, referências, materiais, fatos, conceitos, noções, aspectos. Então, exemplo. Não temos dados suficientes que nos permitam fazer essas afirmações. Então, como a gente não tem certeza do que a gente está falando, a gente não tem dados suficientes, a gente não pode fazer determinada afirmação. Então, por exemplo, a gente não tem certeza a respeito da eficiência da hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19. Os dados não são suficientes. Ou, muitas vezes, os dados, eles são, eles dão o oposto, né? Na verdade, a cloroquina, os dados que a gente tem da cloroquina, ao invés de melhorar o paciente, eles podem agravar sintomas ou surgir sintomas novos. Principalmente, sintomas cardíacos. Por isso, a hidroxicloroquina não é, não possui dados concretos a respeito da eficiência no combate ao coronavírus. Então, viu a diferença de estimativa e dado? O dado, ele existe para dar certeza para a gente. A estimativa, ela ainda levanta alguma dúvida. Tudo bem? Por isso que a gente não pode falar que eles são sinônimos. Então, não pode haver substituição no exercício. Tudo bem? Então, vamos continuar. Número 5. A mesma razão gramatical justifica o acento na seguinte dupla de palavras. Essa aí vai ser rápida, tá certo, pessoal? Depois, a gente pode até preparar uma teleaula a respeito de regras de acentuação. Tudo bem? Mas, essa aí eu vou só justificar para você. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem 3 e aplicação, pulmão e são, cânceres e imunológico, remédio e agência. Então, a gente tem ali que a resposta é cânceres e imunológico. São duas palavras proparoxítonas. Qual que é a regra de acentuação para as proparoxítonas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tudo bem? Então, por isso que essa aí é a nossa resposta. Mas eu pus uma justificativa para vocês, que é exatamente a regra de acentuação das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tudo bem? Então, continuando. Número 6. Transcreva da notícia um exemplo de vírgula para realizar a inversão na ordem dos termos. Então, o que a gente encontrou aí foi, para a circulação do remédio, ainda falta definição do valor do remédio, processo que dura aproximadamente 3 meses. Então, o que que acontece? A inversão na ordem dos termos seria basicamente uma inversão de ideias, pode-se dizer, né? Então, a gente tem aí lá. Ainda falta definição do valor do remédio. É um processo que dura aproximadamente 3 meses, né? Ou então, uma coisa que vai determinar a circulação do remédio. O que a gente poderia falar lá de tempo verbal, futuro do pretérito, que é alguma coisa que precisa de outra para acontecer. Então, a circulação do remédio aconteceria se houvesse definição do valor do remédio. Então, esse iria, né? Para a gente entender melhor, como que seria essa inversão aí das ideias, né? É para a gente entender que para acontecer alguma coisa, tem que ter uma condição. Precisa acontecer outra coisa, entendeu? Isso que seria essa inversão na ordem dos termos, tudo bem? Então, continuando. Letra B, realizar a inserção de um termo, né? Então, vamos ver o que a gente tirou lá do texto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira. Então, lembrando que é um fragmento do texto, a frase continua. Então, se a gente tirasse esse nesta segunda-feira e continuasse lendo o texto, a gente vai ver que não é, tipo assim, não faz falta a gente tirar aquilo ali da frase, tá certo? Aquilo lá é uma informação a mais, tá certo? Nesta segunda-feira. Quatro é exatamente o que foi inserido de um termo novo, né? Uma informação nova, uma informação a mais ao texto. Se eu tirar ela, a frase não vai perder o sentido, tá ok? Então, seria nesse sentido. Vamos para a próxima. Existem expressões que têm por função retomar as ideias ditas anteriormente. Dessa forma, torna-se possível estabelecer a articulação entre as frases e ou parágrafos que integram um texto. Identifique os referentes das palavras destacadas em. A gente tem aí, primeiro. O primeiro remédio para tratar dois tipos de câncer. Então, esse termo aí está substituindo o que lá no texto? Ele está substituindo droga opdivo, né? Então, esse termo grifado, ele está se referindo à droga opdivo que está lá no texto. Então, o que eu fiz aí? Não era para fazer isso, não, mas eu fiz a substituição exatamente do termo. Então, a droga opdivo para tratar dois tipos de câncer, né? Então, aquele termo em destaque está substituindo exatamente droga opdivo, ok? Então, continuando. Letra B. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente. O que esses remédios estão substituindo? Os imunoterápicos, né? Então, a gente pode substituir lá esses remédios por os imunoterápicos. Então, ficaria assim. Estudos demonstram que os imunoterápicos aumentam expressivamente. Entendeu? Então, é nesse sentido. A próxima, letra C. Casos da doença no Brasil em 2016. Então, a palavra doença está substituindo o quê? Então, câncer de pulmão e de pele. Então, o que está falando lá? Casos de câncer de pulmão e de pele no Brasil em 2016. Então, é isso que está sendo substituído lá, ok? Então, continuando. A gente tem letra D. Esse custo costuma decair aproximadamente 40%. A gente tem. O que está substituindo? O custo. Qual é o custo? Nos Estados Unidos, cada aplicação custa cerca de 15 dólares ou 55 mil reais. Tá certo? Então, como que ficaria na frase? Nos Estados Unidos, cada aplicação custa cerca de 15 mil dólares, 55 mil reais. Costuma decair em aproximadamente 40%. Ok? Então, pessoal, eu desejo para vocês... Na verdade, a mensagem que eu deixo para vocês é a persistência, né? Vamos persistir, ok? A gente, sem persistência, a gente desanima fácil. Não vamos desistir no primeiro tropeço, né? A pandemia pode ser uma pedra de tropeço. Mas, para a gente, a pandemia pode ser uma oportunidade, né? Oportunidade para a gente aproveitar melhor o nosso tempo e estudar. Então, essa mensagem eu vou passar em todas as minhas teleaulas. Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho persistência, eu tenho fé em vocês. E eu acredito que vocês, se tiverem persistência, se persistirem, vocês vão talvez encontrar situações melhores na vida de vocês. É claro que a gente sabe que a vida não é fácil, né? Mas, sem estudo, ela pode ficar mais difícil ainda, né? O estudo pode ajudar a abrir algumas portas para a gente, tá bom? Então, vamos persistir, vamos estudar, vamos encarar os desafios sem desânimo, ok? Não vamos desistir. Vocês fiquem com Deus e bons estudos, tá bom?